Olá, turmas do quarto ano, bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Quarto ano A, quarto ano B, C, quarto ano tarde, todos vocês sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer a correção da revisão mensal de geografia, pois as provas já estão iniciando, tá? Antes, quero pedir a vocês para corrigir, tá? Direitinho essa revisão, estudar, meus amores, e ter cuidado na hora de fazer a prova, tá? As provas já estão chegando, teve aluno na prova passada que deixou questões em branco, teve vários, né? Esqueceram de colocar o nome, então, na sala de aula, a gente percebia esses erros. E olhava, olha, você esqueceu de responder a questão, responda. Você deixou um em branco, é porque você não sabe ou porque você esqueceu de responder? Mas como vocês estão fazendo em casa, não tem como a gente ter esse acompanhamento. Teve aluno que deixou cinco questões em branco e eram todas de marcar. E cuidado para não esquecer o nome também, que a gente, na sala, a gente vai lá, ó o nome, você esqueceu de colocar o seu nome, viu? Então, tenha esse cuidado e estude direitinho. Mas antes de corrigir a nossa revisão de geografia, vamos ver aqui o que vimos, né? Durante essas aulas. Qual foi o primeiro conteúdo que nós estudamos? Lá no livro de vocês, do Piauí, nós falamos sobre o quê? Sobre a orientação e localização espacial. Que o homem, ele sempre teve a necessidade de se deslocar no espaço, de se orientar. E ele fazia isso como? Lá nos tempos primórdios. Quando as distâncias eram pequenas, eles tomavam como base um rio, uma lagoa, uma serra, um riacho. Mas quando as distâncias já eram mais longas, já ficava difícil para eles se localizar, se orientar e não se perderem. Então, eles observavam o quê? A posição do sol, onde que o sol nascia. Foi através dessa observação que chegaram a rosa dos ventos, né? Que tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. O homem percebeu que o sol sempre nascia a leste. Então, foi formando os quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais, que é o nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, tá? Vimos tudo isso no livro de vocês do Piauí. Vimos o que mais? Estudamos também o relevo. Lembra? O relevo tem nos dois livros, tá? No do Piauí e no livro de geografia. O que vimos no relevo? O que é mesmo o relevo? Lembra? Vamos relembrar aqui comigo? O relevo são o quê? As alterações, né? Os formatos que a Terra recebe. Sabemos que a nossa Terra, ela não é uniforme. Ela não tem uma única forma. Ela é cheia de altos e baixos. E são esses altos e baixos que nós chamamos de relevo. E quais são os fatores que modificam esse relevo? Vimos que nós temos os fatores internos. Quais são esses fatores internos? São os terremotos e as erupções vulcânicas. Temos também os fatores externos que modificam o nosso relevo. Quais são, meus amores, esses fatores externos? Vocês lembram durante a aula? Esses fatores externos são o quê? A erosão, a deposição, tá? A erosão é o desgaste que as rochas vão sofrendo ao longo dos anos. O que faz essa rocha sofrer esse desgaste, se despedaçar? São a ação do vento, da chuva, do calor, do sol, dessas temperaturas elevadas. Então, a deposição também são esses pedacinhos que vão se formando e vão sendo depostos. A ação do homem também modifica o nosso relevo. O homem, ele precisa interferir na forma de relevo, né? Que é plana pra ele fazer o quê? Construir moradias, construir túneis, pontes. Ou seja, o homem modifica o relevo de acordo com as suas necessidades, tá? Vimos isso, vimos as principais formas de relevo, que são planalto, planície, depressões, serra. Vimos o que mais, turma? Vamos relembrar aqui pra chegar à correção da nossa revisão. Ah, estudamos também a hidrografia, né? O que é hidrografia? É tudo referente o quê? A água, né? Água do rio, água do riacho, água do mar, água do oceano. Água que fica no subsolo, né? A água que fica na atmosfera, ou seja, todas as formas de água, estamos se referindo a quê? A hidrografia. Estudamos a hidrografia do Piauí, no livro de vocês, e também a hidrografia do Brasil, tá? E o que vimos nesse conteúdo? Vimos o que é um rio, que é um curso natural de água. Vimos que o rio é composto por várias partes, que são cinco, né, turma? É o leito, que é todo o percurso do rio. A nascente, que é onde o rio nasce, onde o rio inicia, ou é a origem do rio, como vocês quiserem chamar, tá? As margens direita e margem esquerda. Os afluentes, que são os rios menores. Tem também os subafluentes, que são rios menores ainda. E temos o quê? A foz, né? Que é o lugar onde o rio deságua, tá? Rio principal. E o que mais que vimos? Vamos relembrar. Vimos os tipos de rio, né, turma? Rios de Planalto, rios de Planície, rio Peren, que é chamado também de permanente. E vimos também os rios temporários. Então, foram todos itens trabalhados, foram tudo, né, abordado durante as aulas, tá? O que é mesmo o rio de Planalto, quem lembra? É um rio que possui uma queda d'água forte, né? E a água dele é utilizada pra quê? Pra geração de energia elétrica. E rio de Planície? É um rio em que as terras, né, a água desse rio são planas. A água é mais mansa, mais calma, não, né, não possui queda d'água. E é utilizado para navegação, para pesca, para lazer. Ok, turma? Rio Peren, aqueles rios que nunca secam, né? Mesmo durante o período de estiagem, de pouca chuva. E o rio temporário, que é aquele que seca durante alguns períodos do ano. O que mais vimos pra gente relembrar? As bacias hidrográficas, né? Que o nosso país, o Brasil, ele é formado por 12 bacias hidrográficas. Sendo que a maior delas é a bacia do Amazonas. Tá revisado? Lembraram de tudo? Vamos lá corrigir nessa revisão? Vamos lá para a primeira questão, meus amores. Observe a ilustração a seguir. A menina, ela está se orientando pelo sol. Olha lá a posição dos braços da menina. Está apontado para qual direção, turma? Para a direção leste, que é onde o sol nasce, né, turma? Através do movimento, que é um movimento aparente. Porque ele não se movimenta, a terra que vai se movimentando. E aí, nós temos a direção norte, sul, leste, oeste. Que são os pontos, o quê? Cardeais. Vamos completar aqui a frase. A menina aponta o braço direito na direção. Qual é a direção que a menina está apontando o braço direito, turma? Direção leste. Corrijam aí rapidinho, tá? Letra B. A escola está na direção, vamos ver lá na imagem, turma. Olha lá a escolazinha, está em que direção? Norte, né, turma? Então, você vai responder norte, ok? Letra C. A plantação, ela está na direção, qual é a direção que está a plantação? A escola está na direção norte e a lagoa na direção sul, né? Voltando lá para a letra B. A letra C é que é a plantação, tá? Vamos ver a plantação, tá? Em que direção? Na direção oeste. Formando aí os quatro pontos cardeais. Vamos para a questão de número dois. Leia as informações apresentadas e escreva a qual instrumento de orientação se refere. Vimos isso durante as aulas, né, turma? Que o homem, ele precisou criar instrumentos, né, para facilitar a sua orientação, a sua localização. Que instrumentos foram esses? Vamos relembrar aqui o nome desses instrumentos, né? O homem criou o relógio de sol, criou o astrolábio, a bússola, que foi muito importante na navegação. E criou também o quê, turma? O mais recente, de acordo com os avanços tecnológicos, o homem criou também o GPS, tá? Então, vamos ver aqui as características e descobrir a qual instrumento se refere. Vamos lá para a letra A. É um instrumento bem antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte e para determinar a sua posição no céu. Que instrumento é esse, turma? Alguém lembra? Vamos lá ver. É o astrolábio, meu amor, tá? Ele serve para isso, para medir a altura dos astros, tá? Vamos para a letra B. Indica orientações precisas aos viajantes e é amplamente utilizado em veículos, mostrando rotas curtas, né? E rápidas, facilitando assim o deslocamento humano e permitindo identificar qualquer ponto na superfície terrestre. Que equipamento é esse, turma? Moderno que faz tudo isso? Tenho certeza que vocês responderam corretamente. É o quê? É o GPS, né? É o mais preciso que nós temos na atualidade. Olha aí a resposta. GPS. Vamos para a letra C. É um instrumento de orientação que movimenta atraído pelo polo magnetismo do polo terrestre, tá? Local onde aponta aquela agulha imantada que fica em cima do mostrador. Que instrumento é esse que o homem utilizou, criou e utilizou para se orientar? É a bússola, meus amores. Muito utilizada na navegação. Vamos para a questão de número 3. Quais são... Aí já vamos para o próximo conteúdo que é o relevo, né, turma? Quais são as principais formas de relevo encontradas na superfície terrestre? São muitas, mas vamos colocar as principais. É o planalto, é a planície, depressão, né, as montanhas e tá aí a resposta pra vocês, tá? Responda rapidinho a revisão e estudem depois, tá? Vamos para a questão de número 4. Quais fatores são responsáveis para dar forma ao relevo? Olha só. Esses fatores têm os fatores internos e os fatores também externos. Quais são os fatores internos, professora? Não lembro da videoaula. Vamos relembrar? Os fatores internos são o quê? Os terremotos e as erupções vulcânicas, tá? E os externos, né? Lembra que falei pra vocês que a nossa terra é formada de camadas, né? Nós temos o manto, o núcleo e a crosta terrestre, que é a parte externa. Lá nas partes externas, nós temos a erosão, a deposição e também a ação humana, tá? Vamos lá conferir a resposta. Processos internos, terremotos e erupções vulcânicas. E o externo, a erosão, a deposição e a ação do homem que vive, né? Modificando o relevo porque ele precisa atender as suas necessidades, ok? Questão de número 5, ainda sobre o relevo. O relevo brasileiro, ele tem variadas altitudes, né? Sendo que algumas medem mais de 2 mil metros. Pesquise e escreva o nome do maior pico do Brasil. Acredito eu que vocês nem pesquisaram, porque durante a videoaula eu abordei 4, os 4 maiores picos que nós temos no Brasil, tá? Mas só tá pedindo o maior de todos. Qual é? Pesquisaram já aí? Responderam? É o pico da neblina, né turma? Então, conferindo aí a resposta, questão 5, pico da neblina. Podemos prosseguir? Vamos para a questão 6. Escreva o nome da forma de relevo de acordo com as características. Ainda é questões referentes ao relevo. Letra A, conjunto de morros. Como é que a gente chama um conjunto de morros, gente? Qual é essa característica? Qual é a resposta? São as serras, né? As serras são conjuntos de morros. Vamos para a letra B de bola. São áreas de altitude mais baixas em relação às superfícies vizinhas. São as depressões, tá? Então, resposta conferida aí, rapidinho. Letra B. Vamos para a letra C, turma. Lá na letra C, geralmente estão localizados em áreas de baixa altitude, ao longo de rios ou litoral. Tá no longo de rio, passou em litoral, que é, turma, é a planície, tá? Colocaram a resposta? Vamos conferir? Planície. Letra D. Grandes elevações de superfícies, maiores. Quais são as maiores elevações que nós temos na superfície terrestre? São as montanhas. Colocaram a resposta? Vamos conferir? Montanha. Vamos para a letra E. Superfície alta e irregular. Ora ela é plana, ora ela é ondulada, na qual a erosão é maior do que a deposição. Vamos ver? É o que? Planalto, turma. Olha aí, conferindo aí a resposta. Respondo bonitinho na atividade de vocês. Vamos para a questão de número 7. Observe a imagem e responda. Olha só o que está acontecendo nessa imagem, turma. Vocês têm ela aí no material de vocês também. O que a imagem está representando? Está bem claro e bem nítido aí o que essa imagem representa. Responder o que representa essa imagem é um deslizamento de terra, né, turma? Vamos para a letra B. O que está pedindo na letra B? O que pergunta a letra B é a respeito, né, das possíveis causas, né, desse acontecimento. O que que resulta, né, essa situação mostrada aí na imagem na letra A? O que que está resultando isso? É a retirada das árvores, né, turma? Quando o ser humano, ele retira as árvores, ele deixa esse terreno exposto à erosão, ele fica mais vulnerável, né, à ação do vento, à ação da chuva. Vamos ver aí a resposta. A remoção natural, né, da vegetação, deixando o solo desprotegido, né, exposto à erosão e à construção de casa, né, essas encostas de morro facilita, né, a um deslizamento de terra. Vamos para a oitava questão, turma? Olha só, já estamos terminando. A oitava questão já é referente à hidrografia. Oitava, vamos observar a imagem de um rio e escrever o nome das partes que compõem o rio. Já está aí as partes, né? A nascente, que é o quê, turma? É onde o rio nasce. Afluentes, que são os rios, né, formados a partir desse rio principal, os rios menores. O leito, que é todo o percurso, né, do rio, por onde o rio percorre. A foz, que é onde o rio deságua. E os subafluentes, né, que são os rios menores. E temos também, está faltando aí, que vocês viram, né, depende da imagem do rio. Peguei uma imagem que não é do livro de vocês. Tem também a margem, né, turma? A margem direita, a margem esquerda, que são as laterais do rio. Ok? Conferir a questão oito. Agora você vai explicar o que é um rio, tá? É o curso natural de água. E o que é a nascente? É o local onde o rio nasce. Vamos ver aí a resposta primeiro do rio, tá? É o curso natural de água. Todo o percurso, né, gente, que o rio faz, tá? E a nascente, o local onde o rio nasce, é o ponto, né, de início de cada rio. E a foz, tenho certeza que vocês responderam, a foz é o quê? É o lugar onde o rio deságua, tá? Onde o rio deságua. Vamos para a questão de número nove. Lá no livro de vocês, na página 177, tem o livro, né, do Farias Brito. Tem um mapa mostrando, gente, as bacias hidrográficas. Que são quantas bacias? Vimos isso durante as aulas. Vocês lembram quantas bacias hidrográficas é composto no nosso país? Tenho certeza, são doze bacias, né, turma? E a maior delas é a bacia do Amazonas. Vamos ver aqui a pergunta. Letra A. No Brasil, as bacias hidrográficas, elas estão agrupadas em regiões hidrográficas. Sendo assim, quantas bacias, né, o nosso país possui? Doze bacias, tá lá no mapa de vocês, na legenda. E a B, qual é a maior região hidrográfica que nós temos, a brasileira, qual é? É a bacia do Amazonas, amazônica. Vamos para a questão dez. Lá na questão dez, referente também ao mesmo assunto, que é a hidrografia, vamos ver aqui as manchetes do jornal. Nós temos duas manchetes. A primeira diz, falta de chuva deixa o rio seco. A segunda, seca deixa três rios da região sem água, totalmente sem água. Que tipo de rio é esse, turma? Que seca durante o período de falta de chuva? Tenho certeza que vocês lembram. É rio de planalto? Hum, hum. Rio de planalto são rios que nascem em terrenos altos, né? É rio de planície, turma? Colocaram isso, essa resposta? Claro que não. Rio de planície são rios que ocorrem em terrenos planos e que a água dele é utilizada para navegação, para lazer. Então, as informações aqui, dessa manchete de jornal, não condiz com nenhum desses dois tipos de rio. Nem rio de planalto e nem rio de planície. Seria um rio permanente, chamado de perene? Também não, porque rio permanente é aquele rio que não seca. E aqui está falando o que na manchete? Que o rio secou, né? Falta de chuva deixou o rio seco. Então, qual é o rio, gente? Lembrar o tipo de rio? Que tipo de rio é esse? Olha aí a pergunta. É rios temporários, né? Que secam durante o período de estiagem. Vamos para a questão de número 11. Leia as informações e escreva que tipo de rio se refere às características apresentadas. Vamos ver as características. Letra A. Apresenta queda de água no seu percurso. Que tipo de rio é esse, gente? Acabamos de ver aí na questão anterior, né? Que eu já fui explicando para vocês. É um rio de planalto, porque tem a queda d'água, são mais fortes. A água vem com mais intensidade. E é usado para gerar energia elétrica. Então, letra A, rio de planalto. Vamos para a letra B. Suas águas são utilizadas na navegação. Que rio é esse, turma? Rio de planície, né? As águas são planas, tá? Letra C. Ocorre em locais baixos e planos. Rio de planície também, tá, turma? E vamos agora para a letra D. Letra D de delícia, né, turma? Delícia que é estudar, né, gente? É muito bom estudar. Lá na letra D, tá dizendo o seguinte. Suas águas, elas são utilizadas na produção de energia elétrica. Que tipo de rio é esse? É um rio que a água vem com queda d'água. É um rio em que a água é mais forte a sua correnteza. É um rio de planalto, né, turma? Décima segunda questão. Qual é o nome do principal rio do Piauí? Não precisava de mais nenhuma informação, né? Até aí você já sabe qual é o principal rio do nosso estado do Piauí. Ele é composto por 217 afluentes, né? Ou seja, rios menores. O rio, né, aqui do nosso estado do Piauí, é um rio o quê? Permanente ou ele é temporário? Ele é um rio, né, que ele é permanente. E ele é o rio principal. E ele possui 217 afluentes, divididos na margem direita e margem esquerda. Qual é o nome desse rio, turma? Oxe, o rio principal do nosso estado do Piauí, todo mundo acertou. É o rio Parnaíba, tá, turma? Então era isso. Estude a revisão, reveja as videoaulas. Olha, tem aluno que tá gostando dessas videoaulas, sabia? Apesar da falta de contato entre professor e aluno, de tirar as dúvidas, né, pessoalmente. Tem aluno que tá gostando porque ele diz assim, professora, eu posso assistir a aula duas, três, quatro vezes. Eu dou play, continuo, dou pausa, volto, revejo. Então façam isso também, façam como esse aluno que me deu essa dica de tá revendo as aulas. Ele assiste a aula duas vezes, assiste três. Pesquise, meus amores, não fiquem só nessas aulas. Por quê? Porque aqui é só um norte pra vocês. O material de vocês é maravilhoso, o material Farias Brito e o material do Piauí. Mas vocês tem que ir além, não fique só nisso não. Pesquise, reveja, assista uma vez, duas vezes, estude bastante a revisão e muita atenção na hora da prova, tá? Boa sorte na hora da prova. Fique com Deus, fique em paz. Beijo pra vocês. Estou morrendo de saudades. Tchau, tchau.